de lembrar de todas as críticas sofridas pelo Tite, pela convocação do Everton Ribeiro, e a gente tem que olhar para o rendimento do Everton Ribeiro nesses dois últimos jogos também. Que é um cara que não está jogando pelo Flamengo, não está jogando bem, eu digo, ou no mais alto nível que a gente sabe que ele é capaz de jogar, mas que era compreensível que o técnico da seleção o convocasse, porque tinha uma missão para ele ali, sabe do que ele é capaz de entregar taticamente, e o Everton Ribeiro foi de fato bem nesses dois jogos. Então é outro jogador que eu acho que, aos poucos, vai garantindo a sua vaga na Copa do Mundo, como já estão garantidos jogadores que as pessoas muitas vezes contestam, e que estão na Inglaterra, que não vieram, mas que vão estar lá, que vão estar na Copa do Mundo. Eu acho que cada vez mais esse grupo está fechado. Eu só lamento, e acho que esse é um lamento que não só eu e muitos de nós acabamos fazendo, que o Tite, se ele vai precisar de uma mudança mais intensa até a Copa do Mundo, como falou o Calçade, eu até acho que essa seleção brasileira pode ser competitiva numa Copa do Mundo. Porque uma Copa do Mundo é aquilo, são sete jogos, depende de uma série de fatores, a seleção brasileira eu acho que ela é competitiva, ela não é brilhante, e provavelmente não vai ser brilhante. Então eu acho que essa seleção brasileira é competitiva, mas se alguém pensa, mais ou menos o que falou o Calçade, que a seleção precisa mudar muito nesse um ano, acho muito difícil isso acontecer, Paulo. Até porque experiências e testes, e aí não estou nem só falando de esquema tático, de variação e tal, mas de jogadores mesmo, que ele poderia fazer, ele acaba fazendo muito menos do que acho que eu gostaria pelo menos de ver. Vou te dar o exemplo do Arana, eu acho que o Arana, hoje era um jogo para você ter testado o Arana com a bola que ele está jogando no Brasil, foi chamado, ficou lá no banco e acabou não entrando. Não é que a gente tem dois laterais esquerdos garantidos para a Copa do Mundo, que a gente fala, com esses dois, com o Alexandre Lodge, está maravilha, não tem discussão, o Arana vai ficar ali para se um deles se machucar. Não, não é isso, não é isso, né? Então seria legal ver como o Arana se sairia nesse jogo, assim como eu gostaria de ter visto o Hulk mais tempo, mas não vimos. E acho que quem quer essas experiências, esses testes, acaba sempre um pouco decepcionado, né? Fala, Bime. Eu ainda acho, apesar de eu sempre ter o pé atrás com o jeito que o Tite age diante de algumas circunstâncias de futebol, e eu gosto do trabalho do Tite, acho o Tite um bom técnico, o melhor técnico brasileiro ainda em atividade, eu ainda acho que ele vai testar, porque eu posso estar equivocado, mas aí minha impressão é a seguinte, ele viu a final da Copa América, ele viu como o Brasil joga quando o Brasil toma um gol, a dificuldade que o Brasil tem para criar, né, e as situações que o Brasil se coloca quando toma um gol. Ele deve imaginar a hipótese do Brasil enfrentar, em algum momento, uma grande seleção na Copa do Mundo e tomar um gol. O que ele faz? Daqui em diante, o que ele faz é o que eu acho que ele vai tentar desenvolver até a Copa do Mundo, porque ele sabe que o que tem à disposição, em termos de repertório, é muito pouco. Mas por que ele demora? Você não acha que ele demora? Essa que é a minha questão. Hoje ele não poderia ter feito isso, André? Eu acho que ele já tentou fazer um pouco mais, André. A minha impressão hoje pela escalação, e é bom a gente sempre lembrar que essa data FIFA está sendo realizada, do ponto de vista da seleção brasileira, numa circunstância diferente, por causa dos titulares que não estão presentes, mas a escalação de hoje, pelo menos a mim, pareceu que era uma tentativa, como eu disse no início do nosso programa, de controlar o jogo. O Tite vem flertando com algumas maneiras de atuar em relação à configuração dos jogadores em campo, e com essas experiências, com essas plataformas, digamos assim, nos dois encontros anteriores com o Peru, a seleção teve menos posse de bola. E, independentemente da importância que se dê para a posse, não é de se esperar que o Peru tenha a bola por mais tempo do que a seleção brasileira. Pela diferença técnica dos jogadores, e pelo que se imagina que é um jogo entre esses dois times, a distância técnica entre os dois grupos. Mas os jogos aconteceram recentemente, e eles foram se desenvolvendo assim. Hoje, se não me engano, ficou em 52 a 48, a favor da seleção brasileira, basicamente, do ponto de vista prático, uma posse dividida. Mesmo que a seleção tivesse jogadores que dão a entender uma tentativa do treinador de controlar o jogo por intermédio da posse. Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá. Num setor de meio de campo, que foi criticado ultimamente, em especial na Copa América, por ser um setor carente de jogo, de jogadores construtores, de jogadores cujas características indicam um estilo muito mais preocupado em recuperar a bola do que manter a bola. Hoje me pareceu uma ideia diferente, porque a característica natural desses jogadores é de gostar de jogar. A seleção brasileira ficou na frente no placar. fazendo o lado direito do campo, mas na estrutura principal, era Everton e Paquetá, sem esses jogadores. E sem laterais que façam isso. Porque às vezes você tem o jogador que vem por dentro, tá bom, meus beiradas são meias, Everton e Paquetá, mas eu tenho laterais agudos que passam. Não era na esquerda e não era na direita. Não era a grande característica, embora tenha participado do gol o Danilo. Então, assim, foi uma formação para marcar mais alto, quer dizer, um time que se depender nessa situação de contra-ataque, com Casimiro puxando o contra-ataque para Paquetá e Everton. Everton é um jogador rápido, não é um jogador lento. Neymar, tudo bem, mas muda aquele pensamento de ter beiradas fortes. E aí continua circulando. No futuro, vai ser Richarlison, vai ser Beirada, vai assumir de vez o 4-4-2. Se tem um 4-4-2 com Richarlison, é Neymar e Richarlison? Não, é Richarlison e um centroavante, o Neymar é um terceiro atacante, aí já começa a mexer no meio de campo. Então, todas essas dúvidas param sobre a seleção brasileira sem uma resposta com grande convicção do que é o futuro. Eu sinto que o Tite está deixando rolar agora. Tem caras que precisam, a gente precisa ver como jogam. Acho que o Hulk foi um desperdício jogar 15 minutos. Ele não estava na lista, é verdade, mas ele convocado posteriormente, para mim, é uma corrige, uma lista na qual ele não estava inicialmente. Acho que é um jogador para observar que ele é mais velho, é verdade, mas a gente está falando de uma Copa que é quase daqui a um ano. Há um ano, não são quatro, não tem três anos. Um ano, se ele se mantiver do jeito que está jogando no Atlético, pode ser muito útil. Nós não estamos em condição de falar assim, vamos levar apenas os mais jovens. Tanto que tinha um lateral de quase 40 anos entrando hoje, que é o Daniel Alves. Já foi esse tempo aí no Brasil que, pô, leva só os jovens. Não, tem que levar o que está aí. E não temos, em termos de qualidade, uma seleção assim que esteja gastando a bola. Agora, se olhar só para a tabela, você pode se iludir o quanto quiser. Agora, é interessante essa questão do nove, do centroavante, né, Jean? Mais uma vez, o Gabigol não foi. E por que a gente cobra mais do Gabigol? Ele até participou de construção de jogada e tudo, apareceu em alguns momentos. Teve participação na construção de um dos gols do Brasil. Mas sem marcar, sem ser o Gabigol, que a gente está acostumado a ver com a camisa do Flamengo. Ele não consegue repetir e parece cada vez mais angustiado por não conseguir repetir as atuações que tem no Flamengo regularmente. E isso vai atrapalhando psicologicamente cada vez mais com o andar dos jogos. E por que eu começo pelo Gabigol? Porque hoje, Gabriel Jesus é muito mais ponta-direita do que centroavante no Manchester City. O Firmino poucas vezes foi centroavante no Liverpool, hoje nem titular absoluto é. É aquele cara que recua, recebe bola e ajuda muito mais na armação. O Richardson não é o centroavante do Everton, o centroavante é o Calvert-Lewin. O Matheus Cunha, a gente está comentando, entrou bem, teve ali um bom momento, minutos interessantes. Mas a seleção brasileira procura um nove e o Gabigol não está conseguindo preencher essa lacuna. Não está conseguindo aproveitar as oportunidades que vem tendo desde a Copa América. É, eu estou contigo. Eu acho que tudo bem, o pessoal já destacou, inclusive aqui no Linha, a boa movimentação, o trabalho tático e tudo mais. Mas de fato, o que você vai esperar de um jogador... E foi isso meus queridos amigos, se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho